Vamos ver se é verdade mesmo, ó, cama, da Gazin. Gente, isso. Eu vi um vídeo que a moça falou que o pastor da igreja dela revelou que o dono da Gazin fez um pacto com o diabo, que ele, pra vender muito colchão, ele, em vez de colocar aquelas bolinhas dentro daquele saquinho, ele colocou terra de cemitério. Como o meu colchão é da Gazin, eu vou confirmar isso, né? Porque se tem realmente esse pacto, Deus o livre prejudica quem dorme nele. Ó, o saquinho tá fechado e eu quero abrir pra me confirmar. Sangue de Jesus tem a poder, meu Deus! Sangue de Jesus, ai meu Deus, terra de cemitério, ai meu Deus, caia por terra. Tá repreendido, em nome de Jesus. Abre esse outro aí pra ver. Tá tudo igual. Sangue de Jesus. Gente, não compra essa marca de colchão não, Gazin. Pelo amor de Deus, olha aqui, gente. Terra de cemitério. Olha aqui. Sangue de Jesus tem a poder. Os colchão da Gazin, olha só, gente. O dono, é, que não pega nisso não, caia por terra, em nome de Jesus. O dono fez pacto com o diabo pra vender muito colchão, gente. Eu vou jogar fora esse colchão. Novinho meu colchão. Aqui, ó. Abriu o outro aqui, ó. É o... Ó lá. Meu Deus do céu. Ó. O que que a pessoa não faz pra ganhar dinheiro? Ó. Abre ele pra mim, pra me ver. Porque tinha que ter aquelas bolinhas que fica dentro. Mas não. Como ele fez pacto com o diabo, olha só. Meu Deus, não encosta nisso não. Terra de cemitério. Sangue de Jesus tem a poder. Isso um pastor revelou. Nós vimos num vídeo na internet e resolvemos conferir o nosso colchão. Então, meu Deus, caia por terra, em nome de Jesus. Não comprem, gente, colchão da Gazin. Não comprem. Realmente foi feito um pacto com o mal mesmo pra vender muito colchão. Deus o livre. A gente não pode contribuir com isso, não.